O assalto a uma loja de relógios no badalado quadrilátero do shopping Flamboyant revela tópicos que merecem múltiplas análises. A primeira, claro, é a ousadia da quadrilha disposta a encarar de peito aberto uma façanha que desmoralizaria, ao mesmo tempo, um amplo leque de vigilantes identificados e apaisanas assim como um complexo sistema de câmaras integradas. O segundo ponto demonstraria a inutilidade de um agrupamento de alarmes e proteções individuais para lojas de alto risco. No arremate, o sucesso da empreitada desmoralizaria a capacidade de reação rápida e eficiente que se acredita às forças de segurança do Estado. Olho no olho, por questões de necessário sigilo, os dados não permitem dizer se as áreas citadas falharam. Mas as forças policiais, mais uma vez, provaram seu valor deixando claro que em Goiás, o novo ou o velho cangaço não tem vez.